E o valor futuro do boi gordo segue se distanciando dos preços físicos da Arroba. Análise da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui mais uma vez para fazer um apanhado do mercado do boi gordo na semana que termina e fazer perspectivas para a semana que vem. Bom, o que aconteceu de novidade? Aparentemente o mercado encontrou uma curva de resistência, a cotação da Arroba do Boi Gordo já está há dois dias firme nas praças pecuárias de São Paulo e a cotação subiu já em algumas praças do Brasil Central. Então, quer dizer, aquele movimento de queda que a gente vinha assistindo nos últimos dias deixou de existir, a gente está vendo estabilidade em São Paulo, que é a praça balizadora, então isso é até natural que aconteça. E captamos os compradores oferecendo mais pela rua do boi gordo em algumas praças importantes do Brasil Central. Então, o mercado está num período de transição, aquele movimento de queda perdeu ímpeto, perdeu velocidade e agora a gente está aí caminhando para um ambiente de estabilidade alta. É claro que nesse período do mês, começo de mês, normalmente o volume de carne bovina melhora, o volume de vendas, mas nós acreditamos também que aquela oferta exuberante de boiadas para baixo diminuiu. E agora a gente entra no inverno, saindo do outono e entrando no inverno, agora as coisas tendem a ficar mais escassas com relação a pastagens e a oferta de gado e os preços devem se recuperar ou pelo menos devem parar de cair. E a perspectiva para a semana que vem é que isso continue assim, porque não existe nenhum fundamento vigente que faça com que esse cenário mude. Tem ainda a notícia de que a China liberou aqueles frigoríficos que estavam com a exportação suspensa e isso também tem um efeito psicológico no mercado e é um alento para os preços do boi gordo. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro, agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos com boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem.